Histórias ajudam a compreender o mundo, ensinam novas palavras, facilitam o aprendizado e estimulam a criatividade. E quando essas histórias também são encenadas, o público infantil fica ainda mais interessado. O teatro também foi uma das atrações da Fliv para a criançada. A interação foi completa. A turminha da Rede Pública Municipal de Ensino ficou com olhos grudados nas personagens e atentos aos mínimos detalhes do espetáculo. A estudante Anne se divertiu a valer e ficou surpresa de ter sido convidada a subir ao palco e participar do teatro. Foi muito legal e também estou falando para as crianças entenderem que não podem falar mentira, tem que ser amigo. E também não pode ter um amigo falso. E você foi convidada a participar da peça, né? Subiu ao palco. Como que foi isso para você? Ah, eu achei muito bom. Mas eu também achei muito bom. Foi muito engraçado também. Dá um certo medo de subir no palco? Aham. Mas depois vira uma brincadeira, né? Viram. Parece que tem um monstro de verdade, mas não tem nada. Para o produtor cultural Lyndon Lopes, a peça teatral O Planeta dos Espantalhos foi escrita há um bom tempo atrás e vem se adaptando a cada nova exibição. E essa peça, O Planeta dos Espantalhos, é uma peça interativa, educativa e que deixa umas lições de moral. Ela estreou em 1995, ela tem 20 anos em cartaz e já percorreu 168 cidades de Minas, então e agora está na FLIV, na primeira feira literária de Varginha. E a cada apresentação, você tem uma... modifica alguma coisa durante esse período que você já apresentou? Cada apresentação é uma surpresa, porque o público reage cada dia de um jeito, né? Então é gratificante porque é que a gente acaba interagindo com o público e o público participa bastante e a peça, a cada dia, ela vai inovando cada vez mais nesses 20 anos em cartaz. O ator varginhense Augusto Oliveira explica como é a construção da personagem Espantalho, que ele interpreta na peça infantil e a mensagem do texto. Assim, não foi muito difícil, né? Porque o personagem, ele é dubo, ao mesmo tempo que ele se mostra, assim, muito bonzinho, muito legal. As crianças têm um certo susto, por quê? Porque, na verdade, ele além de ser o amigo, ele também é o vilão, né? E, no final, tem uma certa reviravolta, que ele volta a ser amigo, as crianças entendem o que foi passado, né? A mensagem, a moral, a respeito de temas educacionais, temas da sociedade mesmo, voltado para o público infantil. E, assim, o Espantalho não é tão difícil, na verdade. Ele, você tem que ser assim, você tem que saber jogar como o amigo e também tem que saber jogar, né? Como o vilão. Aí você consegue conversar com as crianças, consegue passar a mensagem que você quer passar dentro do Espantalho. Dá tudo certo, graças a Deus. Não só dentro do Espantalho, mas tem outros personagens, outros espetáculos. E a gente já tem uma interação, a gente já monta tudo, para quê? Para a criançada já entrar totalmente no nosso clima, entendeu? Então, a gente vira criança, eu e o lindo, nós viramos criança novamente, né? E eu viro o Espantalho, para quê? Para a gente poder passar essa moral para eles a respeito de um determinado tema. Na sequência da manhã infantil na Flive, uma sessão de curtas para a meninada foi planejada. O que que acontece? Essa semana, as escolas públicas não estão em recesso como as particulares. Então, a gente convidou as escolas públicas para vir até o Teatro Municipal Capitólio, para assistir uma programação especialmente elaborada para as crianças. Então, são os curtas, é a tarde, temos o teatro com o grupo rasgaceiro, tudo voltado para elas. Como que foi a escolha dos títulos para serem mostrados, exibidos aqui no teatro? O Feste Curtas é um festival da Fundação Clóvis Salgado, com curtas premiados do mundo todo. E essa seleção infantil foi feita especialmente para a Flive, para que as crianças pudessem desfrutar um pouquinho dessa arte que é o cinema. Surpreendentemente dinâmica e surpreendente. Nós não imaginávamos, por ser a primeira, estamos formando uma visão, um público, estamos agora fazendo com que a cidade de Vaginha venha a assimilar a importância de uma feira dessa natureza, principalmente quando ela valoriza os seus talentos e os seus valores. Então, o que está sendo vendido, o que está sendo veiculado, a frequência está sendo realmente surpreendente. O que significa que a Flive é uma obra consolidada.